O Ministério da Defesa está completando 20 anos e vai ter cerimônia para comemorar. Além de coordenar o trabalho integrado das Forças Armadas, a PASSA também atua na cooperação com os demais setores do governo. A repórter Luana Karen tem outras informações ao vivo pra gente. Oi Luana, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O Ministério da Defesa foi criado em 1999 para reforçar a articulação das Forças Armadas e melhorar a relação com as outras áreas do Estado. Entre as atribuições do Ministério, está estabelecer políticas ligadas à defesa e à segurança nacional e dar o direcionamento à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica. A pasta, que conta com a participação de civis e militares, também supervisiona o serviço militar e as atividades de cooperação internacional na área da defesa. Na cerimônia de comemoração dos 20 anos, será lançado o selo comemorativo dos Correios e também será entregue a medalha Ordem do Mérito da Defesa a 231 personalidades e instituições. O presidente Jair Bolsonaro vai participar dessa cerimônia, que acontecerá às 4 da tarde, no Clube Naval de Brasília. Antes disso, o presidente Bolsonaro recebe o ministro da Educação, Abraham Weitraub, pela manhã aqui no Palácio do Planalto. E na parte da tarde, o presidente se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes.